Olá pessoal, tudo bem? Sou o Matheus Vilela, nutricionista aqui da cidade de São José dos Campos e eu quero começar nosso assunto hoje com uma pergunta. Você aí que está me ouvindo, bebe bastante água? Se sim, pessoal, legal, ok, parabéns para você, porque isso é muito importante para a sua saúde. Se não, preste atenção nessas dicas que eu vou dar agora, porque isso é muito importante para a sua saúde e para a sua vida. Tá certo? Pessoal, vou falar alguns benefícios da água, só para vocês terem ideia o quão ela é importante para você, porque a gente fica preocupado só com o alimento e acaba esquecendo um pouquinho da água. Pessoal, a maioria dos cosméticos, vamos falar de beleza, a maioria dos cosméticos, a base é água, ou seja, é hidratante, o nome já fala hidratar, então a água serve para hidratar, vai melhorar a sua pele, vai melhorar o seu cabelo, a unha, tudo pessoal. Outra coisa, às vezes, pessoal, você aí que tem problema com celulite é falta de água, porque a falta de água causa retenção hídrica e retenção hídrica aumenta a celulite, pessoal. Então temos que consumir água, é muito importante, tá? Principalmente para quem pratica atividade física. Pessoal, a água que você bebe na atividade física não conta com o que você tem que beber diária, tá? Isso você só está repondo. Lembrando, suor é água indo embora, ok? Não é igual as pessoas pensam, ah, estou queimando muita gordurinha. Não, pessoal, você está perdendo água. Muitas vezes você está perdendo sais minerais. Você precisa repor isso. Pessoal, não adianta beber refrigerante, não adianta beber suco, não adianta beber ervas mate, não adianta beber qualquer outro tipo de bebida. Você tem que beber água, tá? Lembrando que todas essas outras bebidas que eu falei têm solutos. Isso causa um outro processo no seu organismo, que em vez de você se hidratar, você vai ficar desidratado por osmose. Pessoal, quais são os sinais que você pode perceber que você está desidratado? Lábios rachados, lábios secos, pele ressecada, são os principais sinais que você vai poder ver quando você estiver já num processo de desidratação, ok? Pessoal, sentir sede é errado, ok? Vamos colocar um horário para beber água. Vamos beber pelo menos 250 ml de água a cada hora, né? Dependendo de alguns casos, dependendo do peso da pessoa a cada meia hora, beleza? Quero terminar esse vídeo deixando uma tarefinha para vocês. Pegue o seu peso corporal, multiplique por 35. Esse, pessoal, é o tanto de água que você tem que beber por dia. Fraçone ele bem. E se você gostou, deixe seu recadinho e sugestão de assunto, que com certeza eu falarei mais para frente com vocês, ok? Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma